canal hoje eu estou aqui no skid game para jogar com vocês vários jogos do jogo da lula ou famoso round 6 que é round 6 tá então bora pular vamos esperar um minuto para esperar isso daqui caraca que big game ah para ter uma máscara convidar aqui em convidar tá não quero convidar ninguém skins inventário tá inscrito aqui skins skin ops ops da espada ah eu pensei que era skin de personagem vamos ver se tem real é isso aqui não existe então não existe tem nove randos isso mas olha esse cara aqui parece o que ele é o super famoso super putz que que é isso aqui a empurrão eu tô aqui ele quer dizer que dá para empurrar quer dançar meu filho bora dançar e dançar vamos dançar junto vamos dançar junto vai dançar junto e aí 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 eu vou com auto clique mesmo shift lock no auto clique sou burro Empurrão Toma 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 Ai O que que eu vou ser? Você guarda? Imagina se você guarda Só player Player Você não esquece de game Gente, esse mapa aqui é muito realista Deixa eu ver aqui o props aqui As veni Não, monta Gente, é muito legal esse jogo Muito legal esse jogo, galera Toma esse jogo Só porque ele é bem parecido com o Squid Game Como joga isso daqui Cada um não sei como joga isso daqui Tem que chegar até o topo Onde é o bagulho? Eu não sei Entendeu? Gente do céu Aqui, ó Aqui, gente Não é aqui Gente, onde é isso? Gente Como joga isso daqui? Eu não sei o que que é pra fazer Acho que é só se esconder Acho que é isso Só se esconder Todo mundo tá indo pra lá Então eu vou também Todo, 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 todo mundo Por que que eu não vou Se tá todo mundo vindo? Não é? Por que que eu não faço? Aqui Para, cara Como você é chato, cara O que que nós vamos fazer agora? Parabéns por chegar tão longe Hora de descansar Ah, agora começa aquela parte Nessa aqui Gente Já volto, gente Já volto Voltei, Glenn Eu vou ficar aqui, ó Não muito perto Não vou ficar muito perto Sai fora, mate Sai fora, cara Parece Esquete Base Cara, não dá pra ver ninguém Não vem pro lado, não, tio Maitê Eu vou botar essa Maitê Toma, toma, Maitê O que que eu vou fazer? Eu vou fazer nada Vou ficar esperando Isso sim Por que eu não ficar esperando O tempo acabar? Eu vou ser o único que não vai tomar um dano aqui, gente Que isso Eu não vou tomar um dano, mano Esses caras são idiotas Por que que os caras estão ficando tudo de baixo Não estão ficando tudo de cima Porque que estão tudo de boas Não, ninguém teve uma boa noite de sono Ninguém teve Nenhuma boa noite de sono, não Bem-vindo ao coméia Corta teu cu que é nas linhas a seguir Nó Ai, gente Vocês serão eliminados Hum A gente tá com medo Foi Foi Nossa senhora Fui primeiro, eu acho Mano Mano, não é difícil essa coméia aqui Eu entendi por que esse tema é de infantil Porque esse jogo é capaz de ser um jogo agressivo Né Ai Um O de verdade é difícil, cara Os caras não sabem que é difícil É difícil isso É difícil 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 demais Hum Hum Eu não entendi Eu tenho um cash Cash, bro É isso Tem que esperar tudo de novo Cara, enquanto o tempo passa Eu vou jogar um jogo da velha com vocês Bora X X X X X Ninguém ganhou, gente Deixa eu ver o tempo 26 Dá pra fazer mais um Um Que 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 Vai iniciar, vai Aqui 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 E aqui E aqui E aqui Deu Agora vou iniciar, gente Que Deu Que Deu Deu Era escrito Vamos Vamos Morrer Parabéns Pra Você Dessa Querida Eu vou ser o que 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 Hum Tem que 5% Eles são Guarda Gente Quem aguarda Quer saber Headlight Do Grandlight Tá Para o outro lado Você estará seguro Eu vou ser o que 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 Tô muito concentrado Tô muito concentrado Passei Empurra 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 Empurra, 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 empurra Empurra, empurra Não dá pra empurrar, gente Empurra Skid game Eu fui o primeiro, eu fui o primeiro, nem vem Quem dizer que foi o primeiro é mentiroso Por que? Por que que eu tenho provas aqui? Eu tenho provas concretas disso Provas que você não tem Sabia? Hum, dá pra ir aqui, gente Como é que os caras conseguem ir aqui? Ah, tá Agora entendi Caraca, tô vendo o cabelo da boneca Quero só ver como é que é for dentro Aqui é fácil, só sobreviva Aqui é só sobreviver, entendeu? Só sobreviver tá de boa Aqui o teu objetivo é sobreviver É melhor os caras não te matar, galera Eles te matar aqui Ah, entendi, é um pega-pega Ben 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 Acha que nós passa? 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 Tu acha que nós passa? Tu acha que nós passa? Então não deixa eles te pegar que ele te pegar nossa, o que é esse mini jogo cara, isso tu fala português tu fala português tu fala português tu fala sai fora, sai fora, cara sai fora sai fora, tio sai fora, cara sai fora, tio sai fora, cara sai fora, cara sai fora eu sou o BR eu sou o BR BR, tu vai morrer BR toma BR 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 BR, BR, BR volta lá pro BR volta lá Sobreviver Agora se afasta Se afasta Gucci, Gucci Vem cá Vem cá, vamos ficar aqui Parado, vamos ficar aqui parado Preta Não vai matar ninguém Não vai matar ninguém Vamos ficar quietos Vamos ficar quietos David 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 Usa Luz Não bate, vai me acertar Tema cuidado, beleza Tô ligado Aqui ó Tome Tome Cruz Fica batendo no ar Fica batendo no ar Será que vai dar certo? Guti Eu tô gravando o vídeo Tô gravando o vídeo Tô gravando o vídeo Tô gravando o vídeo Meu vídeo, vai aparecer no meu vídeo Há Luz Diz E firme viu? GG beleza, te agradeceu, vou te agradecer toma cuidado, toma cuidado olha no verde, não encosta a agulha no marrom, não encosta a agulha no marrom, não encosta ai cara Gucci, 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 não morre, Gucci vai, 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 Gucci não o que mais você fez, Gucci? oh, quem vai ir? quem vai se atrever? vai 8 Galerinha, deixa eu vir aqui Que eu vou adicionar esse gut Rapidinho, tá? Pode pular essa parte se quiser Deixa eu só tirar alguém aqui Pra colocar ele Tá E aí, vou adicionar o gut Vou adicionar o gut, galera Gute Gute vai aparecer É no vídeo Gute vai aparecer no vídeo Que legal Sabe o que fazer? Não Não sei o que fazer, meu filho Tô podre de cansar Preciso dormir Isso aqui é pior que o necrotério Tá aqui morrendo Primeiramente Isso aqui é um jogo mortal Que nem os jogos mortais Lá do bicho feio do caralho Agora, mais agora copiaram Ah, só que em vez Ai, porra 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 Não vou atacar nenhum Desculpa pelo palavrão Conseguiu Tá vivo Ainda? Tá vivo ainda? Tá vivo? Tá vivo ainda? Sim Sim Sim, você mesmo Ah, tá Agora tudo faz sentido Mano, cadê essa menina? Sai fora Você não vai me atirar Porque me atirar Não é de Deus Eu acho que eu fui vencedor O pior O pior O pior O pior Agora é cabo de guerra Vamos Vamos Tu tem auto-click? Eu tenho auto-click Eu não tenho medo de usar não Se precisar, clica É o que eu vou usar Auto-click Clica, puxa 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 Vem 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 Puxa 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 Isso 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 Vem Vem, menina Gê 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 Você ainda está em pé Depois disso Impressionante Estou Bala de gude Com quem eu vou jogar? Você tentará adivinhar Se é um número par Ou ímpar Eu acho que par Não sei Gente, são todas para ganhar São todas para ganhar Par Gostar par Ai Ímpar Por favor acerta, cara God God Boa Par Par Ai, eu vou perder Eu não quero perder Gente Eu não consigo Falar de gude Isso Bom trabalho Você tem mais De zero Bola de gude Eu venci Eu venci Eu venci Eu venci Impossível 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 Eu vou ganhar Gente Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou ganhar Aham Já ganhou Eu vou ganhar Impossível Gente Eu vou ganhar Impossível Taca o de beijo Toma Toma Esse é o único Aqui Ah, mano Pelo visto Gente Eu vou ter que esperar Passar o tempo Vai dizer que eu não sou bom Depois dessa Eu venci Ganhei 47 bilhões Aqui no Roblox Tu vai ganhar Uns reais Não vai passar de mil Agora no Skid Game real Tu ganha mais de 47 bilhões Eu acho que tu ganha 47 bilhões 500 milhões É muita coisa Espero que todos tiveram uma bonita Todos Só tô eu É eu É eu Eu sou todos Eu sou todos Todos estão em mim Tem Person is Ah, eu não sei jogar Cara Putz Querido Eu não sei jogar Isso daqui Eu venci Não Eu venci Eu venci Ruth 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 Eu fiz a bola de Ruth Venci Fiz o baseball de novo Fiz o baseball de novo Venci Eu sou bom Eu sou bom Eu sou bom Eu sou um muni Guiti 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 Inscrito Quer Encerrar o vídeo comigo Quero encerrar o vídeo comigo Se inscreveu Como você é inscrito Quer encerrar o vídeo comigo Fica do meu lado Fica do meu lado Fica do meu lado Galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Fala aí Para galerinha O que quer falar O que quer falar O que eu falo por voz Fala por voz O que eu falo por voz Deixa o like no vídeo Deixa o like no vídeo Tá Ali tá escrito vídeo Tá 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Isso mesmo Deixa o like no vídeo E se inscreve E se inscreve E se inscreve Se inscreve Que nem o Gucci Ou o Live Tá falando E se inscreve Falou galerinha Deixe sua opinião Embaixo no comentário Fala